Olá, professor, professora dos primários! Estamos iniciando um novo trimestre e com ele o último de 2022. A classe dos primários é uma bênção de se trabalhar. A idade que contempla essa meninada é motivadora e ao mesmo tempo desafiadora. Para que você tenha um trimestre cheio de bênçãos, é necessário que todos os dias haja consagração da sua vida diante do Salvador. Comece orando bastante, entregando sua vida, entregando seus momentos em que você está estudando o seu planejamento, que está todo no manual de classe, de forma que você tenha uma conexão com o Criador. Lembre-se, cada lição nós podemos extrair grandes conclusões ou várias conclusões, mas o foco de todas elas deve ser a mensagem de salvação. Como sabemos, o trabalho com os primários se inicia lá, na porta de entrada. É por isso que esse trimestre nós estaremos culminando com o nascimento de Jesus. E por conta disso, nós fizemos essa identificação de porta, onde vocês estão vendo que a base é feita em MDF. Nós usamos também emborrachado para fazer o anjo e as ovelhinhas. Mas você pode usar a sua criatividade. Você pode utilizar materiais recicláveis como papelão, isopor, caixas. Enfim, use a sua criatividade e deixe ela fluir. Nós podemos também, lá na porta, dar um belo sorriso para os nossos alunos. Como? Mostrando para ele que você é feliz. Daí você pode recebê-lo com os emojis dos sentimentos. Ele vai identificar, dizer para você se naquele dia ele está feliz ou está triste. Todas essas ideias nós encontramos no auxiliar da classe dos primários. Aqui nós temos diversas ideias. ideias. Portanto, querido professor, leia o manual, coloque o joelho no chão, ore ao Senhor e o mais ele fará. Olha que ideia genial! Temos aqui esse lindo mural feito em EVA com Jesus e aqui nós temos várias estrelas. três. Cada estrela representa um aluno. E aí ele colocará ou a foto dele ou o nome. É claro que essa foto será pedida ao pai antecipadamente ou a mamãe. Caso não tenha foto, não tem problema. A criança poderá colar o seu nome e ele utilizará velcro ou imã para colar a sua foto ou o seu nome aqui na estrelinha. Através desse incentivo, o professor saberá quem não veio e aí logo mais à tarde ele poderá fazer uma visita, orar pela aquela criança que não veio e aí estará entregando a Deus todas as crianças, inclusive aquela que faltou naquele dia. Olha só! O momento especial que nós vamos falar agora será o momento dos aniversariantes. Para prestigiar esse momento, nós trouxemos como ideia esse lindo mural confeccionado em EVA. Nós pegamos também, fizemos umas caixinhas de presente que foram feitas simbolicamente e em cada caixinha será colocada o nome do aluno que está aniversariando. Então, você pode usar o velcro ou imã para isso. Nessa partezinha branca, você estará colocando o mês do aniversariante e aí irá tocando porque você vai usar velcro ou imã. E aí, nós trouxemos essas lindas sugestões que vocês estão vendo aqui nessa mesa e trouxemos, ó, para dar início esse bolo feito que você, professor, estará reunindo todos os seus alunos dos primários e irá convidar o aniversariante para que ele possa participar desse lindo momento. Então, será cantado os parabéns e faremos uma linda oração, uma breve oração com o aluno que está aniversariando. E logo após, será acesa a velhinha. E aí, você convidará a criança a apagar a vela. Vale ressaltar que esse é um momento impar e que cada criança quer participar ativamente. Logo após, nós ofereceremos para ele um lindo presente, uma lembrancinha, que pode ser, olha que sugestão linda, essa sacolinha, ó. Desse lado, você vê, ele pode trazer aqui dentro dessa sacolinha a sua ofertinha, poderá trazer a sua lição. E aí, para os meninos, você pode fazer, olha que lindo, azulzinho, nas cores que eles gostam. Nós trouxemos também algumas outras sugestões. Um porta-lápis, olha, que bonito esse foi feito em MDF. Você pode fazer também uma sacolinha que pode servir de porta-lápis. Ó, temos porta-lápis diferentes para os meninos também, é, porta-moeda. Pode também dar uma caneta ou um lápis, ó, com ponteira que eles vão amar. Também nós temos aqui, olha que bonito, ó, uma toalhinha para eles, tá? Pode ser personalizada com o nomezinho dele, guardadinho. Também nós temos aqui, ó, uma cartela de adesivos, que eles amam adesivos. Ou um porta, um porta-moeda. Você pode, você pode estar escolhendo aí algum tema, ou com a carinha de menino, ou com a carinha de menina. E aí, você vai acrementando e usando a sua criatividade e o que você tem ao seu alcance. Nós temos também essa ideia que é genial. Essa linda caixinha aqui. Sabe o que é que tem dentro dela? Um bloquinho de gratidão. A criança irá abrir essa caixa linda, que ela já ficará encantada, né? E aí, dentro dessa caixinha, tem esse lindo bloquinho com a palavra gratidão. E aqui, a criança poderá estar escrevendo tudo o que Deus fez por ela, agradecendo a Deus pelas dádivas da vida. Mas junto com esse bloquinho de gratidão, ele levará, sabe o quê? Ela levará, ó, esse lindo envelope, que poderá ser azul, rosa, ou de acordo com o que você tiver aí. E ela levará pra casa esse envelope e estará trazendo no próximo sábado uma oferta especial de gratidão ao Senhor pelo tudo, por tudo que Ele fez em sua vida. E para esse momento especial de oração, vocês também poderão se apropriar de um caderno específico, todo aqui forradinho, onde os seus alunos poderão estar colocando seus pedidos. E durante toda a semana, vocês estarão orando no mesmo propósito. E no próximo sábado, vocês estarão contando as bênçãos que foram alcançadas através das orações. Vocês também poderão se apropriar de uma roleta, a roleta de oração. Esta roleta terão vários motivos pelos quais as próprias crianças poderão estar girando esta roleta. E no motivo que cair, um exemplo, pela família, pela saúde, não sei. Mas o importante é que as crianças percebam que o momento da oração deve ser um momento especial. Um momento separado para buscar a presença de Deus. E isso também pode acontecer nos seus lares. Se você já faz uso dessa roleta, continue. Eles amam. E fica a dica aí, caso você não a tenha, pode mandar fazer, que vai ser sucesso total. Professores amados, não podemos também deixar passar por despercebidos os nossos visitantes. Eles precisam se sentir acolhidos e amados por nós e por nossos alunos. Então, tenham sempre uma lembrancinha para dar nesse momento. Aqui tem como sugestão um porta-retrato com a palavra amigos. Vocês também podem fazer ele em EVA ou outro material. Esse aqui é MDF. Temos também o porta-lápis. Você pode dar uma lapiseira com a ponteira. Então, assim, algo que eles gostam, eles sempre ficam felizes quando recebem algo para demonstrar o nosso carinho. A sugestão também aqui de uma cartela de adesivos. Esse aqui que é coloridinho, que pode ser unissex. Esse aqui também é um porta-perfume. Pode ser um porta-alco também. E até mesmo um livrinho de histórias bíblicas. Ele poderá carregar em sua bolsinha e poderá estar relembrando até mesmo histórias que aprenderam conosco. Para este trimestre, também sugerimos este Correio do Céu. Com temáticas. Sabedoria, amor, esperança, família, oração e paz. Ele poderá escolher, dentre os temas, o que ele desejar. Aqui, eu vou escolher sabedoria. Então, dentro deste envelope da sabedoria, eu tenho uma preciosa promessa bíblica. Que está em Tiago 1, verso 5. Que diz, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente e de boa vontade. E lhe será concedida. Queridos, ele vai poder levar este cartãozinho junto com uma lembrancinha. Com a demonstração deste carinho, pode ter certeza que Deus vai tocar em seu coraçãozinho para que ele retorne no próximo sábado. A cada trimestre, nós nos perguntamos que tipo de incentivo de verso eu usarei com os meus primários. Bem, sugerimos aqui a confecção de um baú ou caixinha, onde serão colocados os versos decorados. Olha só. Aqui eu tenho os versos. Então, cada vez que o nosso menino chegar na sala, ele receberá, certo? O seu verso depois que ele citar de forma decorada. Então, ele pega e coloca em seu baú ou em sua caixinha personalizada. Cada verso será para ele uma pérola de grande valor. Outra coisa que é importante ressaltar, que eles sejam motivados para que eles venham semanalmente a estudar a lição. E, logicamente, eles aprenderão também o verso. E isso poderá ser feito no momento do culto familiar. Um excelente momento para inserir a família neste processo. A cada sábado que ele trouxer e colocar dentro da caixinha dele, vai ser para ele algo assim muito esperado, não é mesmo? Então, ao final do trimestre, lá no 13º sábado, na celebração, ele vai ver que ele fez uma conquista maravilhosa. Que foi, durante todo aquele trimestre, receber o seu prêmio, né? Vamos dizer assim, porque ele acertou. Então, ele está levando consigo. Mesmo que ele tenha, digamos, decorado apenas três versos, é importante que ele também receba ou o baú ou a caixinha. Certo? E outra coisa muito interessante que pode chamar a atenção deles para esse momento, é que cada vez que ele falar para você o verso decorado, você poderá ter um sininho em sua sala. Então, ele acertou, você celebra e pode dar para que ele possa também segurar e dar algumas badaladas. Eles, com certeza, irão amar este momento, certo? E vai ser um incentivo assim, ó, riquíssimo para vocês, tá? E uma outra coisa é que vocês poderão, no 13º sábado, também confeccionar uma medalha. Aqui, ela é toda feita de EVA e tem um adesivo aqui do Ministério da Criança. Então, vai ser um momento especial, onde você vai poder, ó, condecorá-lo e dar os parabéns, porque durante todo aquele trimestre, ele se dedicou ao estudo da palavra. Fica essa dica. Coloque em prática e você vai ver que vai ser sucesso em Cristo. Durante o trimestre, nós teremos, no mês de outubro, o elo serviço. A ênfase será na compreensão de quando servimos as pessoas também estamos servindo a Deus. As lições 1 e 2 abordarão a maneira hospitaleira com que Priscila e Áquila receberam Paulo em sua casa, bem como a viagem de Paulo para encontrar Tito, porque Paulo estava preocupado com as pessoas da igreja de Corinto. Tito era amigo de Paulo e o ajudava no cumprimento da missão de falar de Jesus. Para a decoração da sala, sugerimos um mural com gravuras em feltro. Aqui nós temos a sugestão da Tchê Lenita. Se não tiver feltro, use o EVA ou outro material mais acessível. Uma outra coisa que você pode usar para o momento da lição são as roupas dos tempos bíblicos. Você pode também pegar previamente dois adultos para representar Priscila e Áquila. Isso ajuda a fixar a história na cabecinha das crianças, porque elas gostam muito de representações e encenações. Também, dentro do cenário da sala, deverá ter uma tenda, porque Priscila, Áquila e Paulo eram fabricantes de tenda. Isso ajudará também no aprendizado das crianças. E, por fim, você deverá ter em sua sala o mapa da viagem de Paulo, porque os meninos terão curiosidade de saber onde fica Corinto. E aqui no nosso mapa, olha só, aqui está a cidade de Corinto. E esse mapa, ele pode ser feito numa placa de isopor como base, e você pode usar EVA ou outro material. Você pode, de repente, mandar imprimir, você pode mandar plotar, pode fazer um quadro. Tudo isso vai ajudá-los na fixação da lição. E também vai despertar muita curiosidade em seus meninos. A decoração será utilizada durante todo o mês de outubro. No mês de novembro, o elo será a graça. A ênfase será na graça de Deus, que nos perdoa de todos os pecados. As lições 5 e 6 contam sobre a graça de Deus na vida de Isaías e de Ezequias. E mostra a visão que Isaías teve, onde o Senhor estava nas nuvens dos céus e rodeado de anjos. E os anjos, eles cantavam, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E então, a glória de Deus encheu o templo. E um serafim pegou uma brasa acesa e colocou na boca de Isaías, representando a remoção dos seus pecados. E é por isso que nós trouxemos aqui como sugestão, esse fogo onde contém algumas brasas acesas. E essas brasas vocês podem fazer com EVA preto, você pode pegar uma pedrinha e pintar de preto para representar a brasa. O fogo em si foi feito com papel celofone, como vocês estão vendo, e alguns pedaços de madeiras. Vocês podem também utilizar alguns materiais que vocês têm aí mais acessível. As nuvens foram feitas em EVA e nós utilizamos o material de feltro, como Jesus e os anjos. O altar que nós estamos aqui foi feito de isopor. Você pode fazer também de caixa de papelão, que dá certinho, onde você pode desenhar alguns tijolos com uma canetinha. O tenaz, o pegador de brasas, as pedras pretas, como que eu já expliquei, nós podemos fazer com EVA preto ou com as próprias pedras. Essa decoração terá como objetivo de ensinar sobre a visão que Isaías teve do trono de Deus e de sua santidade. Durante o mês, podemos incluir vasos de barro na decoração do ambiente. Podem ser vários tipos de vasos, pois será trabalhada a parábola do oleiro e por isso é interessante você colocar vários vasos na sua decoração. Essa decoração será utilizada durante todo o mês de novembro. É importante você lembrar disso. Iniciaremos dezembro ainda falando sobre graça. As crianças aprenderão que Deus cumpre as suas promessas através das profecias. Aprenderão a confiar e crer nessas promessas. Uma das promessas foi o nascimento de Jesus, que foi profetizado no Antigo Testamento e teve seu cumprimento e registrado no Novo Testamento. Em breve, teremos o cumprimento da profecia mais aguardada de todos os tempos por nós, que está também registrada na Bíblia, que é a volta de Jesus. Dezembro nos reporta ao nascimento de Jesus. O elo será a adoração. Os primários aprenderão que podem adorar a Deus quando falam do seu amor e bondade às pessoas, que também podem adorá-lo ouvindo as boas novas sobre Jesus. Dezembro é um mês que nos traz grandes reflexões. Inclusive, é um mês onde as pessoas estão mais emotivas, onde elas estão mais solidárias, onde nós poderemos aproveitar para desenvolver até mesmo uma gincana com os nossos primários. Fica aí a sugestão. E olha só, para a sugestão de decoração de sala, nós fizemos aqui este painel natalino, onde nós temos ao centro uma coroa que representa o Rei Jesus. E ao redor desta coroa, vários coraçõezinhos. Esses corações representam cada criança da sala dos primários, príncipes e princesas do Rei Jesus. Chegamos ao final das sugestões para você, querido professor, querida professora. Oramos para que o amor de Cristo alcance os corações das nossas crianças através de cada incentivo. Que muito em breve você colha bons frutos através da sua dedicação, esforço e trabalho abnegado em prol das novas gerações. A salvação das nossas crianças é o nosso maior objetivo nesse Ministério do Amor. A vocês, um Feliz Natal!